Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho hoje especialmente para vocês o Kiki Fobrocas. Boa noite. Especial, especialíssimo. Especialíssimo, não está cá o Rigo, já é mais especial ainda, pá. É verdade. Hoje é o especial no Augusto, estamos na altura das cartazes. Hoje no tal, cá o Rigo, nós temos um problema, não há fact-checking, por isso, malta, tudo o que a gente disser, já sabe. Pá, vão confirmar pelo menos umas cem vezes, pelo menos. Não, nós somos sérios, pá. Não tem a refugentar os nossos ouvintes que tudo o que nós dizemos é real. E se não for, é fácil, nós apagamos o episódio. Se vocês forem à lista dos nossos episódios, os salmos são normais. Exato. Ele depois tendo a adaptar os títulos e tudo, e os números, pá, é uma seca, mas pronto, olha, a gente prefere fazer assim, dar a rug pull nos episódios, não é melhor? Sim, 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 sim. Pá, então essa semaninha foi boa para vocês? Pá, sim, quer dizer, foi boa e má. Estamos a falar um bocado, pá, tive aqui umas peripécias, tipo, mais chatas, daquelas de peripécias, mas pronto, mas fora isso. Também teve a parte boa, que houve um airdrop e, epá, e olha, eu recebi algumas moedinhas de graça, que vale alguma coisa, pelos vistos. Acho que é bom, do Ethereum Name Service, do ENS. Foi bom. Opa, quando está a perder documentos, digo-me uma coisa, vale mais perder documentos do que chaves privadas. Sim, 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 claramente. Mas eu também já perdi as minhas chaves privadas da Bitcoin há muitos anos, num acidente de barco, como todos sabem. E, portanto, pá, foi um acidente horrível. É que eu continuo de ir aos Açores, que é para ver se encontras. Exato, sempre isso, é que eu venho cá muitas vezes, que é porque, pá, eu tenho quase a certeza que foi, pá, foi ali na costa açoriana que eu perdi, então, portanto, eu venho já a procurar. Um dia vou encontrar, de certeza, perto. Quando encontrar as tuas, diz-me alguma coisa, que minhas também andam por lá, alguns. Também andam por lá. Não sei o que acontece. És do Kiko, se calhar, também quero um para aqui. Foi por aqui, se calhar, não sei. Acho que sim. Também, não sei bem. É. Isto é uma porcaria, chaves privadas, pá. Exatamente. Ninguém sabe guardar. Mas, relativamente à semana, pá, eu deixei de ver notícias já há bastante tempo. Mas já percebemos que o governo caiu, por isso, foi uma boa semana. Exatamente. Certo. Ao costo, se ficará já vai ter um trabalho novo, talvez venha. Garantido. Ninguém sabe. Vai continuar a ser o mesmo. Em relação à cripto, falamos do airdrop, Fubroca. Estavas um bocado a falar-nos em off. Sim. Foi de quê? É pá, foi o ENS, o Ethereum Name Service. Basicamente, é domínios na rede Ethereum, tipo Fubrocas.it, por exemplo. Pá, o Malman.it. Ó pá, pronto. Aquilo, basicamente, durante... Ele já existe há uns anos. 2015, 16, talvez. Pá, não sei. Por aí. Há web, pessoal, com domínios no Twitter. Sim. Sim, há muita gente com domínios no Twitter. E pronto, olha. Um ótimo exemplo, Malman. Sim, no Twitter tu vês imensos... Imensas personagens com... Tá, nomes de pedra. O Zernam.it.tch. Tipo, vitálico.it.tch. Exatamente, exatamente. Pronto. E, pá, esses domínios são giros porque, pá, tu podes criar sites por cima disso, podes receber dinheiro, claro. Pá, Ethereum ou tokens. Pá, e é um produto interessante. Eu, por acaso, tinha criado alguns domínios, pá, por diversas razões, para projetos, por sabe, para várias coisas. Para testar, como é que seja, só para testar. Para tentar vender, whatever. Pá, o que é? É pá, eles fizeram um airdrop, basicamente, pá, o airdrop era para quem tinha criado domínios e o que interessava era o tempo, a duração, há quanto tempo é que tinha sido criado e o tempo durante o qual foi criado. Ou seja, porque quando tu crias aquilo, tu pagas uma taxa que é de 1 a 10 anos, para manter o domínio vivo, né? Por isso, tens de pagar outra vez a taxa. Epá, e isso tinha impacto, basicamente. Epá, e pronto. Quanto mais tempo tivesse o domínio, maior subir. Sim, sim, sim. Sim, 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 exatamente, exatamente. Epá, e pronto, e foi isso. Já agora, quanto é que custa ter um domínio desses, em média? Tens noção? Epá, tenho, posso dizer que, pá, quer dizer, as taxas de Ethereum de hoje vai-te custar entre, eu diria, 300 a 400 dólares criar um domínio, basicamente. Outros? Epá, é caro, sim. Obviamente que há uns anos, epá, pagavas, se calhar, também pagavas 0.1 Ethereum, ou 0.0, entre 0.05 a 0.1, desculpa, 0.05 a 0.1. Epá, e pronto, e isso se calhar era um bocadinho menos na altura, não é? Mas pronto, mas é algum valor, digamos assim. E isso é anual? Não percebi. Ah, não, não, ok, não, eu estava a dizer, ok, desculpa, não me percebi que é bem. É, porque isto são dois contratos diferentes. Uma é a parte que tu pagas da taxa, daquilo de se manter vivo, mas isso não é muito caro. Ok. Isso é tipo 10 dólares por ano, isso é pá, é 10 dólares por ano, ok? Ok, ok. O que é caro é mesmo a taxa de renda Ethereum. Eu é que não me expliquei bem, peço escutado. Pá, porque trabalhas agora com Ethereum, qualquer coisa que tu faças é, pá, vai-te ser caro, basicamente. Por isso é que é caro criar um domínio agora. Ou seja, o contrato em si é caro de executar. Exatamente. Não é propriamente o domínio, mas a criação do contrato. Obrigado por explicar, sim, o que eu estava a tentar explicar. Exatamente. Pá, e já agora, existem esses domínios, se elas ainda não sejam acessíveis, através dos nossos name servers normais. Tu metes o domínio no browser e não vai dar a lado nenhum. Não, por acaso vai. Já vai? Sim. Depende dos browsers. Sim, sim. Depende dos browsers, claro, obviamente. Mas sim, mas já há browsers que sabem ler esses domínios. O Brave, mas tipo, os mais comuns, tipo o Chrome, o Brave, o Brave deve dar, não é? O Brave deve ser assim. Talvez o Firefox, experimenta lá no Firefox. Mas eles nem sequer são os únicos, por exemplo, o Anstap ou o Volumenos, tu também consegues ter, tipo, sites e, pá, o Brave tu lê diretamente, estás a ver? O .crypto ou .consciente. Exato, o Namecoin também. Pá, no Chrome, no Firefox também não. Mas deve-te dar. No Brave dá. No Brave dá. No Brave. Mas tu podes ter alguma, tu se calhar tens alguma extensão que já te permita depois usar, tipo, o Firefox ou o Chrome ler o site, estás a ver? Já, é possível. Eu não sei, pá, eu como uso o Brave normalmente não, pá, pronto, aquilo lê automaticamente. Pá, isto eventualmente até… Vou ser honesto, tipo, não há quase ninguém com sites criados sobre .wif, .eth. Certo, certo, certo. Pá, é, lá está, é, como… Mas isso é o Inferno. Ainda está acessível tão pouca gente, ainda não lê. Já agora só, desculpa de interromper-te mal, mas só porque também não me esquece de dizer, mas isso são NFTs, esses foram um dos primeiros NFTs massivos que existiram, são esses, é NS, basicamente. Porque tu quando queres um domínio desse, aquilo é um NFT, isso é salvo. Sim, se… Exato, o primeiro NFT até foi o Namecoin. Não, 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 sim, sim, eu estou a falar da rede Ethereum, estou a falar dentro da… Dentro da rede Ethereum, ok, ok. Sim, exatamente, sim, sim, o Namecoin foi a primeira NFT, mas se formos por aí até a própria Bitcoin não é um NFT, não é? O meu TXO é, no fundo, até quase único, não é? Digamos assim. Pá, tem um… Quando eu digo isto é… Ser único é… Pá, voltamos já para o ponto. Pá, tu se tiveres uma… O TXO que é do Genesis Block ou uma de ontem, pá, qual é que tu achas que vale mais? Pronto, basicamente é por aí o que eu quero dizer, mas pronto. Sim, são distinguíveis. São distinguíveis, exatamente. Não, são flungíveis. Não são flungíveis, exatamente. Sim, e aqui está… Eu neste tipo de NFTs concordo plenamente que fazem sentido. E essa opinião ainda não está tão desperta, mas acho que vai lá chegar, eventualmente, até mesmo os próprios Nemo Server tradicionais vão ter interesse em integrá-los. Aliás, e repara, se tu tiveres um serviço de hosting, pá, de um serviço de… Tipo, deixes, mas pronto, tradicional, imagina que és o GoDaddy, pronto, é isso que eu quero dizer, imagina que és o GoDaddy, e pá, estás a olhar para isto e tu olhas para o lado e dizes assim, pá, espera aí, estes ganhos existem há 4 anos, fazem essencialmente o que nós fazemos, vendendo domínios, e pá, eles valem tipo X bilhões. Pô, o que é que se passa aqui, meu? Porquê que eu não tenho uma coisa do jeito? Percebes, ou seja, pá, se calhar é um incentivo para outras empresas também fazerem, sei lá, airdrops de coisas, ou sei lá, tentar entrar um bocadinho em cripto ou por aí. Sim, pá, isto está a fazer concorrência direta com os… com os… os serviços de domínios. Ah pá, porque podes receber dinheiro, tipo, diretamente, não há… Pá, nem a questão de receber dinheiro, a questão é que é descentralizado, estás a pagar taxas na rede, não estás a pagar a eles. Não, 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 mas repara, mas o facto de receber dinheiro para mim é que é o… É o que vai ser. É o changer, é tipo, imagina, não há paypays, não há nada, é tipo, queres enviar dinheiro para o dono daquele site, sabes que é só investe, tipo, para o nome do site, basicamente, malman.it, o dinheiro vai chegar para ti, basicamente, é o que eu quero dizer. Pá, isso é top, é fixe. Sim, e não tens um intermediário. Não tens um intermediário, não é teu, não é teu ponto final. Exatamente, precisamente, precisamente. Pá, eu acho que isso é incrível. Agora, não percebo é como é que funciona, se deixaste de pagar, o que é que acontece? Ele é… Não, outra pessoa pode comprar, não é? Outra pessoa pode comprar, que ele não… Fica disponível lá. Fica disponível. Basicamente, o que acontece com os domínios normais, deixaste de pagar, fica livre para alguém. Sim, não, mas eu estava a pensar como é que isso funcionava, um time lock, ok. Tá bom. É um time lock, um time lock de ownership, basicamente. É. É, pá, eu há uns anos tive um domínio que era de um site que eu, entretanto, deixei de manter e acabou por morrer, mas o domínio expirou, porque eu queria manter o domínio e quando fui a ver para a renovação, que ele já gostava mil e tal euros, como que era assim. Pô, era um bom domínio. Era um bom domínio. Eu fiquei arrependido de não ter a… Ainda tenho que ver se além disso existe. Se calhar agora registro no Ativinho. Exatamente, exatamente. Eu, por acaso, eu digo-te uma das cenas mais estúpidas que eu hoje, pá, eu penso, pá, porquê que eu fiz isto? Melhor ver se eu estou um burro. Pá, em vez de estar a… Bem, eu registrei-me esses domínios. Só que onde é que eu registrei? Na Unstoppable do Manso, porque era um ponto de cripto, eu achava que ponto de cripto é mais giro e tal, coisa, o ganda, pá, pode receber mais moedas, aquelas merdas. Burro. Pá, claro que não. Mas pronto, é o que é. Pá, olha, quem se divertiu a registrar domínios no… Pá, no Ethereum nem que fosse para tentar vendê-los no futuro, está-te a ver? Pronto. Sim, sim, sim. Pá, muita malta que faz isso. É, pá, só um airdrops deve ter ficado bastante contente, diria. Pá, só para contextualizar cada ENS, pá, mais ou menos, não sei quanto é que está a valer agora neste segundo, mas a última vez que vi valia cerca de 50 dólares. Pá, por isso, até foi um… pá, foi um airdrop generoso, digamos assim. Pá, foi generoso porque a comunidade depois já suportou o airdrop e teve interesse no token em si. Pá, sim, sim, até agora está… pá, parece… a comunidade parece que está interessada na gestão da… pá, da governança. O que é que este token vai permitir? É a governança. É a mesma… É a mesma… Ok. É a mesma… É tipo Uniswap, já. Poxa, neste caso, o que é que interessa a… ou seja, o que é que poderá ser interessante governar, neste caso, o Uniswap? Aquilo não devia ser uma coisa estática e ficar assim, pronto. O que é que tem para evoluir? Pá, repara, eu também vou dizer uma coisa. Eu não aprofundei no sentido de que ainda não fui ler nenhum blog… pá, porque eles sim, eles realmente lançaram um blog… pá, eu li um bocado no blog do Claim, eles explicavam o objetivo de… pá, de abrir um bocadinho a gestão de… pá, de tudo, ou seja, de quando é que as pessoas pagam por FII, será que sequer devia pagar uma FII, ou como é que isso funciona, percebes? Ou seja, todo esse tipo de decisões que eles tomaram agora, pá, quem tomou essas decisões, no fundo foram os developers daquilo… pá, deixa de abrir isso à comunidade, pá, mas podemos voltar ao ponto. É pá, se isso vale alguma coisa, se isso é interessante ou não, pá, lá está. Isso é um mercado que vais dizer, não é? Exato. Pronto, se quer participar. E pode ser até, nesse sentido, a melhor força do bloqueio para que aquilo nunca mude. Exatamente, olha, uma ótima… Exatamente, uma ótima… Fica descentralizado ao ponto que nunca nada vai mudar. Exatamente. E pronto, se calhar isso é bom. Estás a falar do Bitcoin? É pá, temos de estar por… Não, não é? Sim. Olha, por favor, em estar por… É, nesta semana. É, até mesmo quase. Mais uns dias. Pronto. Para quem disse que aquilo nunca muda? Não é? Opa, ainda estou… Ainda estou… Ainda tenho que ver. Tenho que ver. A vantagem de um soft fork, não é? É, exatamente. Opa, e lá está. Tem que estar de acordo. Mesmo que… A maioria está. Sim. Sim, não, e estão de acordo. Claramente, até agora está tudo de acordo. Sim, não é o internacional. Exatamente. Opa, e por mais que… Porque eu já ouvi uma pessoa criticar, ah, mas isso não vai, tipo, as edições que traz de capacidades, de funcionalidades, é uma precaria, não podes fazer nada na mesma. Pá, ok, eu percebo essas críticas, mas, pá, eu acho que a gente tem de voltar ao ponto de origem de qual é o objetivo da Bitcoin. Pronto, estás a ver, não é de ser um computador mundial, não é nada dessa precaria, deve ser uma coisa estável, um dinheiro estável nesse aspecto. Mas, pá, e ter algumas capacidades que melhoram, tipo, timelocks, tudo o que seja, estás a ver, pá, é incrível. Eu fico muito satisfeito. Acho que, pá, para usar a interface vai ser brutal, eu acho. O Bitcoin está a evoluir no sentido de ter dinheiro programável, mas na segunda camada. Exatamente. Na segunda camada. E eu até acho que isso é bastante interessante, no sentido que, ok, tens várias ecossistemas neste momento que têm dinheiro programável na primeira camada, que, pá, são pesados, nós já vimos isto uma e outra vez, que quando essas redes começam a ter aderência, elas ficam congestionadas, o que é normal. Sim. E do outro lado temos o Bitcoin que está a tentar, pá, a comunidade está a tentar fazer alguma coisa mais ou menos idêntica, mas em camadas superiores para não dar bloat à primeira camada. Mas tu até podes olhar para a Ethereum, no seu aspecto, tipo polygons e, pá, é tanta, eu diria até, por exemplo, o BSC, é quase uma second layer da Ethereum, ou seja, as pessoas fugiram da Ethereum para essas redes que têm compatibilidade com a Ethereum, ou seja, porque existem sobre a Ethereum de alguma forma. O pá, e eu acho que isso é o… opá, a Bitcoin concordo contigo que subscreve 100% que é isso que está a acontecer e, pá, ainda bem, no caso da Bitcoin, no caso da Ethereum não sei se ainda bem, mas no caso da Bitcoin claramente ainda bem. Pá, no caso da Ethereum o que estás a falar é, ok, o pessoal está a migrar da Ethereum para outras redes, mas com trade-offs que nem sempre estão… Exato, e eu não gosto disso, eu pessoalmente não… lá está, porque os algoritmos que calhar vão voltar, não é? Quando se o Ethereum resolver muitos dos problemas que tem, nomeadamente as FIIs… É o único, é o único, é o único, por favor, se vê que muitos vão… ok, já não queremos estar na Binance Smart Chain, afinal, porque podemos estar em Ethereum… Certo, não sei… Eu estou a ver isto, e o Fubroca já tem falado nisto noutros dos episódios, estou a ver isto em que não vais ter um projeto num blockchain, vais tê-lo em vários, todos componentes para os outros. Eu acho que sim, eu acho que é a única solução, sinceramente. É a única solução que é escalável, dirá-me, de… Pá, agora lá está, eu por acaso, só para concluir, porque tem a ver com o que disseste, eu por acaso, agora não me estou a lembrar do nome do projeto, mas eu ontem vi… Eu ia procurar e já me vou lembrar, eu até guardei como bookmark que eu achei interessante. Há uns gatos que estão a tentar fazer isso, ou seja, estão… devem haver mais que uns, pronto, mas estes estão a tentar, da forma que eu acho que é mais certa que é, tu, por exemplo, dentro de uma aplicação, dentro de uma extensão como é o Matamask, não tens de fazer nada, não tens de mudar, reconhece automaticamente onde é que tu estás, o ambiente em que estás e o que é que estás a usar. Pá, e é isso, porra, é isso que um gato quer, basicamente. Porque eu acho que é o único passo que falta. Obviamente falem da transferência de assets, mas pronto, mas eu acho que isso é um problema diferente. Acho que isso são dois problemas. Um é a interface e o outro é a interoperabilidade em termos de transferência de ativos, basicamente. Pá, mas pronto, mas se nós, pelo menos um dos outros ficar bem resolvido já a priori, que eu acho que é sempre o mais difícil que é a interface, pronto, o pessoal acha sempre que é o outro, eu acho que é sempre as interfaces. Sim, a interface é crucial para a violação. É, 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 claramente, pá, agora. Se a gente quer, como tu dizias, quanto mais simples, melhor. Quanto menos o usuário, se quer, tiver a percepção que aquela hora está a usar o que está acontecendo no back-end. E pá, eu vou ter um exemplo ridículo. No Matamask, para tu usares, outras redes, a única coisa que tens de fazer é adicionar os RPCs, que é uma coisa que é fácil, não é? É apontar aquilo para outra rede. Pá, só a quantidade de malta que eu pessoalmente conheço, que não usa, só por esse espaço, é pá, é, é tipo, 80%. Se calhar mais até. É uma questão de fazer uma Lola que já vem com esse espaço. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É isso, é isso, é isso, é exatamente isso, é exatamente isso. É pá, é para o pessoal técnico como nós, pá, parece-me uma coisa simples, mas até eu, quando fui para adicionar o Binance Chain, fiquei a pensar se estava a fazer a coisa certa. Certo, 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 vais rever e vais-te pá, ok, vou perceber se isto está bem bem feito. Será que é mesmo este teu endereço? Será que isto não é fiche? Certo, certo, mas pronto, mas chegas a um ponto em que estás confiante, mais ou menos para o menos para experimentar, ou pelo menos tentaste ter esse espaço, percebes? Certo. Pá, e eu acho que quando não for necessário fazer isso, estás a ver, quando isso já estiver integrado, é pá, tipo, é incrível, porque realmente a cena dos assets e de transferir os assets de umas às outras já está mais ou menos resolvido, não está bem, bem resolvido, mas não é uma coisa muito difícil de fazer, sinceramente, tipo multi-chain, por exemplo, pá, já tem isso para vários ativos. E para NFTs também já começou a aparecer algumas soluções. Pá, ou seja, esse problema do tipo de pá, de under the hood, não é, debaixo do capô, é um bocado mais, tipo, sem as mesmas técnicas eu acho que se resolve, não precisa de uma interface bonita para funcionar, desde que a porra da aplicação por cima saiba que tu queres transferir um asset de Ethereum para a BSC e pá, e faz isso com dois cliques, é pá, perfeito, é o que o gajo quer, não é? Basicamente é isso. Já agora, íamos falar disto mais à frente, mas podemos entrar já por aí, para os nossos seus ouvintes que ainda não saibam, o Crypto Café teve na Cosmoverse, fomos convidados para participar e eu fui o repórter enviado especial lá aí. Exatamente. Vocês conhecem o projeto, o Cosmos? Sim, é interoperabilidade também. É mesmo isso, aquilo, opa, eu fui para lá, Folha Branca, não conhecia nada de Cosmos, até foi interessante eles convidarem-nos, pá, para mim foi uma experiência interessante. Pá, aquilo pelo que eu percebi, o Cosmos não é um blockchain, são vários. São STKs, não é? É um conjunto STKs. Apá, são vários blockchains que integram uns com os outros, através de uma coisa que eles chamam IBC, Interblockchain. Interblockchain, qual é a coisa? Interchain, opa, uma cena de agenda, está a faltar agora o nome. Pá, que é basicamente o que estás a dizer, que é teres vários blockchains, cada um com o seu método de consenso, pá, com ter trade-offs diferentes entre eles, que são capazes de comunicar entre eles, através do protocolo do Cosmos, que é o que é interessante. Pá, pô, eu sim, eu gosto disso e acho que poderá ser uma boa solução, mas lá está, ah, mas desde que não obrigo o projeto e, como é que eu te explicar? Pá, isto é uma filosofia um bocado complicada de eu tentar explicar, mas não sei se consigo, que é, o projeto não ir à procura do protocolo que é interoperável, mas tipo, o protocolo interoperável conseguir integrar-se a ele próprio, embeber-se a ele próprio dentro dos outros, entende-me o que eu estou a dizer? Ou seja, tipo, não é necessário, tipo, o BSC ir para Cosmos, estás a ver, mas uma forma de Cosmos conseguir pegar em BSC que eles querem ou não, integrar aquilo de uma forma que as pessoas conseguem fazê-lo, entende-me? Pá, mas para isso acontecer tens que ter um protocolo de comunicação entre eles que seja mais ou menos estável, não tenhas que estar a cada alteração nas blockchains estares novamente a adaptar o protocolo. Certo, 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 sim, é tipo o middleware, sim, exatamente. Sim, e acho que é isso que eles tentam fazer e têm-se safado nesse sentido. Pá, ótimo, e eu espero que eles tenham sucesso. Pá, aquilo é uma catrefada de blockchains, não tinha noção. São mesmo boas, não tenho ideia, mas espera aí uns 20. Uma coisa engraçada, o Secret, vocês já ouviram falar do projeto? Secret Network, sim. Secret Network, pertence ao ecossistema Cosmos. Estive lá com o pessoal, eles estiveram a tentar explicar como é que aquilo funcionava. E eles vêm cá, Malman, um dia desses? Opa, ouvi dizer que eles um dia vêm cá, sim. É espetáculo. Vamos ter um... Entretanto, poder-se explicar tu aí à malta o que é que é o Secret. É pá, Secret Network, eles tentam dizer que aquilo é uma espécie do casamento entre o Monero e o Ethereum, e saiu o Secret Network, que é Smart Contracts Privados, tem o sistema de consensos deles. Eu estive a tentar perceber como é que funcionava aquilo, já estive a fazer uns testes. Pá, antes disso, se calhar expliquei o que é que os rapazes que lá estiveram me explicaram, que é, para ser privado, parece que precisa de uns CPUs específicos da Intel. Essa parte não me agradou muito. Ou seja, a rede toda assente em cima de uns CPUs específicos que são capazes de fazer aquela encriptação, que permite que os contextos sejam privados. Mas ok. Realmente pode ser por isso. O meu conhecimento de hardware é tão básico. Específicos? Específicos? Como assim? Advanced Encryption? Whatever. Epá, ainda não encontrei, ainda não encontrei o que é que... Isto tem muitos. Sim, ainda não encontrei o que é que eles dizem como específico, mas eles dizem que é apenas os inteiros. Logo, suponho que seja alguma coisinha mais específica do que isso, porque o GMPs também tem. Sim, também tem, sim. Epá, eles dizem que já encontraram alguns bugs, dizem que era possível fazer undervoltage, e enganar o sistema. Imagina assim, deixa-me um bocado pé atrás, ter um sistema inteiro dependente de um hardware, de uma empresa que no passado já provou não ser muito figo-digna. Pois. Mas pronto, é o que é. É o que é. Os smart contracts podem ter viewkeys, em que é possível que caja uma pessoa que... A assinância do que acontece no Ethereum, em que podes ter uma chave mestra para o contrato, neste caso podes ter uma chave mestra apenas para ver o que é que se passa dentro do contrato. Ok. E tudo o que se passa dentro do contrato, a partida é privada. Já fiz umas trocas lá dentro. Ainda assim, eu acho que há demasiada informação que é visível. Ok. Tu vês que está coisas a acontecer dentro do contrato, apesar de não saberes os valores, mas sabes qual é o contrato em que está a acontecer. Ok. Não sei até que ponto é que isto não... É privado o suficiente, mas talvez seja, não sei. Também estou aqui só a supor. Vamos trazê-los cá um dia. Isso aí, eu acho que isso aí vocês... Pá, estou e o Kiko vou ser os gachetes para fazer um battle test dessa ferramenta. Não, é verdade, vocês que estão à volta da privacidade, adoram, adoram essa área e pá, acho que é importante claramente as perguntas que lhes vão fazer. Eu, por acaso, eu quero participar, mas vai ser mais como ouvinte. Que pá, vou ter poucas perguntas, por certeza, porque pronto, não é a minha esposa, mas acho que é interessantíssima, acho que é interessantíssima. Sabes que, neste caso também é difícil fazer perguntas quando tu fazes uma pergunta e dizem opá, isto é um hardware específico e é quase uma caixa negra entre para lá as coisas e sem efeitas. Eu gosto do Monero. Por causa de dizer um knowledge proof, não é? Porque percebes como é que é... Dá para perceber aquilo que qualquer gajo qualquer gajo que perca umas horas de volta do sistema percebe perfeitamente como é que aquilo funciona. Aliás, não é. Tu consegues replicar o sistema, basicamente é isso que queres dizer. Tu consegues replicar as formas que eles usam para... Sim, sim, sim. É compreensível, tipo, ok, tens uma assinatura que é com várias pessoas, apenas uma real, tens outra cena que é são endereços únicos, tens outra cena que é encriptas as quantidades, ok, isso é compreensível. Quando chegas a um protocolo em que dizem opa, isto é uma caixa negra, o que entra para ali acontece alguma coisa e depois... Mas espera aí, mamãe, corrija-me agora, desculpa, mas eu há bocado acho que disse um desesperado, há bocado acho que disse que disse zero knowledge e era, queria dizer ring signatures, mas corrija-me, qual é que o Monero usa? Mas já é na agenda ou não? Opá, é ring signatures, é ring signatures, que é uma zero que não... é uma ZK, não é mesmo? Ah, é? Continua a ser, ok, então olha, isso por acaso não sabia. Estás a ver? Estou sempre a prender convosco, não é? O que estavas a falar de zero knowledge também é uma... costuma ser uma... um preconceito que costuma-se dizer ok, o ZK usa zero knowledge e o Monero não usa. É mentira, é tudo zero knowledge, só simplesmente coisas diferentes. Ok, ok, ok. No caso do ZK, eles usam uma cena específica que é o zero knowledge... Snarks, não é? Snarks ou Snarks ou Snarks ou Snarks. ZK é Snarks, deve ser. Exatamente, é isso. Pá, mas malta, mas tipo, eu acho que essa discussão é um bocado estúpida, no sentido de que vão ver o gráfico do Monero e vão ver o gráfico do ZK e depois vocês percebem. Pá, tive que contra a Bitcoin, pelo amor de Deus. Concordo, concordo. Pá, tu... Não sei qual é a escolha, acho que sabem qual é a escolha que tenho de fazer. Acho que é a forma que preciso mais fácil... É trocato para Bitcoin, já vai tarde, já vai tarde. Não, não, foi exato, nos ZKs então, meu Deus, Jesus, aquele não cai, ele não para de cair. Tipo, eu acho que nunca foi o ZKs que existiu. É isso, aquele nunca parou de cair. Mas eu acho que isso é incrível, tipo, como uma prova de conceito, acho que há um projeto incrível do sentido de que destruiu todos os... Tipo, todas as... Pá, todos os gajos que eu conhecia que tipo, que se faziam análises de ZKs, eu, pá, eu divertia-me de vez em quando a ver o meu... Não, era tão estúpido o sentido de, pá, agora é que vai ser. Não, não é agora, agora vai cair mais, não. E depois eles diziam, pá, isto é impossível É um projeto interessante. É incrível. Falhou na abordagem que fez à comunidade, no meu apelado. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Falhou na concepção, na forma como como eles criaram. Não é? Porque o ZKs de Senarx parece uma boa ideia, mas o facto daquilo ter sido criado como um ritual entre várias pessoas que levaram CDs e não sei o que e depois destruíram tudo. Depois ainda seria o trem portátil, caralho. Mas é, Kiko, é que eu acho que essa parte também é a pior, acho que hoje em dia ninguém liga a isso. Sim, sim. Não, mas acho que na altura a malta ligava bem isso. Sim, sim. E só o facto de ser assim matou o projeto à nascença porque depois a partir daí está tudo esquinado todo mundo. Depois fora as questões de privacidade que são e saberes, não é? Porque o facto de haver uma parte de privada e outro arão, blá blá, por aí fora disso tudo. Eu acho que eles falharam em conseguir convencer o pessoal de Monero que isto é a minha opinião pessoal lá, estamos agora a querer falar de Cosmos mas estamos a falar de moedas privadas e já voltamos lá. Eles falharam no sentido em que as pessoas que criam privacidade não viram os e-cash como uma coisa assim tão privada então simplesmente mantiveram-se com o projeto anterior que já tinha dado provas se querer ser o mais privado possível. Sim, claro. E esses problemas de como foi criado e a comunidade da forma um bocado às vezes oscura como eles fazem coisas e não partilham tipo estou no open source mas não estão e por aí fora vai é aquele tipo de sinais red flags que nas comunidades pelo menos há uns anos Até o A comunidade deles eles quiseram não usar Reddit pelo menos agora nem sei se usam mas no início eles tinham uma plataforma específica que era estúpida quando todas as comunidades estavam indo para o Reddit eles quiseram ter uma plataforma única para ninguém lá lá meter os pés são trocas não lhes correu muito bem mas o projeto continua a ter desenvolvimento e eles continuam a desenvolver a tecnologia mas vão fazer alguma coisa E continuam a dar-me para a token E continuam a dar-me para a token Uma das coisas engraçadas é que no início havia uma uma DEFI de 20% não era Kiko? Era suposto durar apenas 4 anos os primeiros 4 anos mas eles depois viram que ia acabar a mama Continuaram E pediram à comunidade para continuar se não deixavam a desvalorizar Então decidiram criar mais moedas para desvalorizar mais Eles são tipo a estratégia deles é a parcela do Banco Central no fundo É o que é Volta 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 Um bocadinho ao Cosmos Epá Eu Já agora a entrada naquilo foi interessante Estava lá muita gente Eles têm uma noção que teve lá de perto de 700 pessoas Aquilo tinha o bilhete mas eu acho que cheguei a dizer porque qualquer um de vocês podia ter entrado Sim Quando lá entrei Quando lá entrei mostrei o bilhete e a rapariga disse-me que não tinha uma fita para mim e fez-me uma cruz com uma caneta na mão Epá, isso é lindo Epá, eu a partir de agora vou a todas as conferências e meto só uma cruz na mão Não compro mais bilhetes E entras no Epsomito com uma cruz na mão Sim, opá Disseram-me que era só isto meteram-me aqui uma cruz não sei Deixem-me lá passar Fui almoçar e tudo até a cruz Pá Passei na coisa de almoço Olha, eles meteram-me aqui uma cruz Ah, sim, sim nós sabemos Deixaram-me almoçar Fiz Uma coisa que eu lá notei é que havia muito pessoal que foi lá porque era o que havia antes do Solana Ok Toda a gente queria ir ao Solana O Solana está com um hype estúpido Está ao Solana no breaking está aí está para dar malta cá em Lisboa por causa disso por acaso no Twitter apanhei-me essa gente Eles têm uma agenda brutal tem lá muita gente agora não sei dizer ninguém de corre mas eles têm mesmo muita gente a ir e o projeto está a criar um ecossistema gigante também Sim, sim, sim estão a ter muita adesão acho que é bastante fácil por acaso eu ainda não mergulhei muito em Solana em termos de experimentar mas quem conhece alguma malta já usou diz que é fácil de programar lá etc Não é Tyrion Não é Tyrion Não, não Não, não É diferente É diferente Pá, esses são um dos motivos que me levou tipo, ainda não não tenho muita paciência para isso Mas, pá, mas sim mas se calhar eventualmente vai ter de ser já percebi que é pá, que está muita gente a ir para lá basicamente Sim, sim, sim faz sentido Eles recuperaram ainda aquele problema que há uns tempos Eu acho que eles não recuperaram essencialmente imagina esse problema não está resolvido parece uma minha sei que é uma das questões mas mas, vale Vai ser porrada até voltar a aparecer Agora eles têm que aproveitar o bull marker Claro, é isso é isso Mas essa é a minha expectativa é que aquilo que depois cai é tipo 90% estás a ver? Porque eu acho que esse vai ser daqueles que vai cair tipo 90% Pá, parece-me está meio a cheirar Pá, posso estar errado obviamente pode não acontecer mas o cheirinho que esse vai ser dos projetos vai cair e eu acho que é uma boa altura para aproveitar tipo, imagina quando em 2019 ou whatever quando a Ethereum caiu para tipo 80 ou 90 dólares pá, tipo golden opportunity estás a ver tipo, basicamente Ou seja, estás à espera para carregar os tacos Ah pá, tu por acaso eu acho que ele está um bocado ele está bem hyped como tu dizes está imensa gente a construir coisas lá por isso até se justifica de alguma forma mas ao mesmo tempo tipo, é tipo é uma pessoa muito difícil nisso Ainda é demasiado cedo para saber se é fígado ou não e há de haver uma altura nem que suba para aí mais 10 vezes há de haver uma altura que cai para metade e é boa altura para comprar Pá, sim eu até posso estar a perder o custo da oportunidade e que ele realmente nunca voltar aos níveis que estão hoje mas pá tipo, pá vou arriscar Sim, sim, sim há mais há mais barcos e esse aí pá, lá está esse aí também não tenho muita opinião o rico já que devia captar que ele tem a revesta do projeto Sim, sim, sim Mas pronto Pá, tem bons backers basicamente é isso que ele tem bons backers mas pronto mas é o que é Pá, gostava que aquele que tentou poder voltar tipo, para entrar basicamente a série naquilo e para poder experimentar para ter um incentivo a experimentar basicamente Certo Ah, e a conferência está a decorrer agora, não é? É, está a decorrer agora Está a decorrer agora pronto se algum dos nossos ouvintes tiver ouvido isto e tenha estado por lá que nos dê um um heads up Keep back heads up E digam-lhes para os convidarem o CryptoCafé que a gente quer convites A gente quer convites Exatamente Ok Mais cenas Cosmoverse Vocês já ouviram falar da Super Intelligence? Não É pá Foi um projeto que foi lançado durante a conferência e foi das coisas mais esquisitas que eu já vi Então É pá aquilo basicamente começou a conferência deles e tivemos que estar 5 minutos à espera para chegar à hora em que o Toucan ia ser lançado Logo Enquanto estivemos à espera o gajo pediu para para lhes fazerem perguntas as pessoas faziam perguntas e eles diziam que não podiam responder porque só depois do vídeo Pronto Esperamos pelo vídeo Começou o vídeo pá começou bem começou por aí um minuto ficou sem som 10 depois deu mais 3 a 4 voltou a ficar mais sem som 5 minutos e depois lá lá continuou mas o vídeo basicamente era era uma espécie de conversa entre um um astronauta russos e e uns macacos como é que o projeto funcionava com um contracto pelo meio Mas mas ouve lá imagina pá deixa-me fazer um descomente de romper mas tenho que fazer esta pergunta tenho que fazer esta pergunta porque eu quero quero a vossa opinião Espera antes de fazer as perguntas Não não Mente o som para os nossos ouvintes A nova guerra mundial começou Esta vez a guerra é cobert Mesmo a guerra entre as nacionas são provavelmente nos próximos anos a real threat é a você It's hard And I have done my best to make it a reality. Let's go for it. I feel like it's time. Let's go. Our mission is to connect the superintelligence of the planet with its inhabitants. Robots, humans, animals, plants, mushrooms. So that they can agree on what is what. And everything doesn't go to hell out there. Let's move on to checking the computer systems. What to do with so much energy? Superintelligence would not be superintelligence without energy superiority. This amount of energy allows him to power the relevance machine. The superintelligence parallel computing system. No, but the question is the following. I think it's very important. The listeners don't want to know this. They want to know what you think about this. What is your state for you, in your decision, to understand? Achazes que é uma boa ideia? Imagina, nós vamos apresentar um projeto. E então, para apresentarmos o projeto nós vamos ao palco e não vamos falar. E o que vamos fazer é, vamos pôr um vídeo de alguém a falar sobre o projeto. Desculpa. Aliás, o mais engraçado é que eu fui agora ao site deles, que era para ver se viam o vídeo, e está sem som, portanto. Vou levar com a minha gravação. Eu vou comprar. Manda-me se estou a comprar isso. O que é que eu quero comprar? Isso só vai para a lua ou vai com menos 99.9, mas o que é que eu quero comprar? O que é que eu fiquei a saber do projeto? Nada. Não percebi o que eu quero. Nada. Essa foi a melhor parte, por isso é que eu vou levar para a lua, porque nunca ninguém vai perceber nada. Certo. Depois fui almoçar. Sim, sim, sim. Uma estrada está a falar com o macaco, isso é incrível. É tão bom que gostámos aqui a falar disso. Exatamente. Estamos divertidos, por isso que vai correr bem. Vai tomar. Depois fui almoçar, pá, já descansado na vida, ok. Meio esquisito, mas fui almoçar, almoçar a borla, na hora que não reclamaram. Sentei-me ao pé de um gajo e o gajo, é pá, eu ainda estou aqui meio abananado que o projeto, ele fala aí muitas coisas, me percebi muito bem. É pá, nem tu nem ninguém. Ninguém percebeu. Mas deixamos-me só fazer toda a pergunta. Mas depois o gajo explicou a seguir ou não explicou a seguir? Não, 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 acabou o vídeo, vamos almoçar. Pai, sem crer. Simplesmente disse, foi uma das perguntas que lhe fizeram se ia haver um snapshot, e ele me quis responder e depois no final disse, oh, o snapshot foi agora, pronto. E está a fazer. Isso é tipo, isso é o melhor projeto. Pai, eu quero comprar, eu quero comprar muitos tokens, caralho. É pá, foda-se. Super inteligente. O snapshot, depois do vídeo que me explica o projeto, opa, foda-se, siga. Eu quero. O que é que vai correr mal? É impossível a correr mal. Já está, já está a correr tão mal que é impossível a correr pior que isso, meu. Por isso. Pai, eu percebi que existiam quatro tokens, porque o gajo com quem eu fui almoçar disse-me. Só sei que um deles chama-se neurónios. É neurónios. Mas espera aí, o projeto tem quatro tokens. Tem quatro tokens. Isso é a coisa mais confusa de sempre, meu. E pá, eu garanto que isso é um ponzi-se-quim, mas eu quero entrar nisso, porque eu estou a ver o chamamento. Isso é uma alma. Super inteligente, não se esqueça. Ah, acho que depois meto-me. Deve ter gravado um vídeo, porque esse é melhor que o Hei 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 do Bitconnect. Exatamente. Quatro tokens num só. Epá, isto é incrível. Engraçado, pá. Super inteligente, não se esqueçam. Epá, já. Eu vou ver. Aliás, vou seguir ao podcast e vou comprar todos os convíritos da Super inteligente, porque acho que é o futuro. Ok. Epá, depois do resto do dia, sinceramente não vi muito mais de especial. No dia a seguir houve a conferência do Secret, que eu perdi, cheguei atrasado. E é isso, pá. Como todas as conferências, há um networking, tipo com o Malta, e eles foram partilhando, fomos trocando conhecimentos, não é? Epá, e podia se calhar deixar aqui uma coisa que eles pediram, por amor a Deus, para eu não partilhar com os nossos ouvintes, mas eu sei que os nossos ouvintes vão tratar de coisa boa. O que pode dizer? São sites para onde tu podes gastar a cripto. Ok. Epá, ele pediu para não partilhar porque ele disse que os sites, por norma que ele usa, que aceitam cripto, as pessoas depois começam a abusar do site e eles deixam de aceitar a cripto. Então está com medo que deixem de aceitar a cripto. O que eu argumentei que é estúpido, porque queremos incentivar que os sites aceitem mais cripto. Exato. Ou seja, imagina, se as pessoas gastam muita cripto, eles não querem porque estão a fazer muito dinheiro? Não, não querem porque vai aparecer pessoas anónimas a querem lixar o site ou lavar dinheiro ou uma coisa do género. Não percebem bem a ideia. Ele simplesmente diz que começam a entrar pessoas que acabam por estragar-lhe o... Ou seja, porra, essa conferência, porquê é que eu não fujo? Estás a ver, perdi uma conferência épica, porque isso é mais uma lógica, eu não estou a perceber. É incrível, eu ia ficar fascinado. Ou seja, eu não quero que as pessoas adotem, porque senão a adotação é um problema de elas. Sim, não, só haver muita gente a adotar para depois deixar de aceitar a cripto. Parece muito de escena, mas sim, sim, sim. Mas pronto, eu vou deixar os sites, que é o atalos.com, vocês se calhar já sabiam que eles aceitavam, eu não sabia. É o Travalá, este aqui é mais ou menos conhecido. Sim, sim, sim. E por acaso eles partilharam as estatísticas em Agosto e o Moner era para aí o terceiro a cripto mais gasta, tinha gasta para aí 100 mil dólares. E diz que as viagens mais baratas é o Destinia, Destinia. Vão a Destinia se quiserem viajar e podem pagar com cripto. Pronto, e é isso aqui do meu resumo do Cosmos. Eu quero é perceber qual é que vai ser o título do episódio, Malman, porque eu acho que este é o episódio ideal para tu meteres um título daqueles do género tipo ENS, Ethereum, Cosmos, estás a ver? É tipo o tipo daqueles títulos dos YouTubes, vais ter de fazer isso. Algum dia tinha de ter mais coisas. Tudo é e-mail dos classes. Tudo é e-mail dos classes. Super Intelligence for the Moon. Exato. Não, não, todos. Tens de meter os stickers de todos os que nós falamos cá hoje. Todos, tens de meter todos no título, os stickers, todos. Moon, claro, óbvio, Pump. Sim. Mil por cento. Não, 10 mil vezes, vezes, não é por cento, é vezes. Não, 100 mil vezes, para ficar mesmo ridículo. Milão por cento. Não, um milhão por cento. Pá, sei lá, mete num número estúpido. É pá, tipo, já há um título desse que estás a ver. Não tem de ser. Ok. Um dia tinha de ser. Pá, eu acho que hoje é o dia ideal. É hoje, é hoje. Sim, 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 sim. Exatamente. Ok. Monero. Monero, claro, Monero, não posso falhar. Sim. Já agora ainda estou lembrando mais coisas. Pá, encontrei lá um russo. Um russo não, encontrei muita gente que está em Portugal e quer ficar em Portugal por causa do cripto. Ok. Lisboa está a ficar cheia de gente do cripto. O criptocito, já agora foi o gajo que nos convidou para ir lá, já vivia em Portugal. Acho que ele, entretanto, estava a dizer que não vai cá ficar muito mais tempo, mas teve que cá viver. E, entretanto, vai vir e está a vir mais gente para Portugal por causa do cripto. Porque o Portugal ainda é um país onde a nossa legislação não é muito difícil. Então, falta a palavra. É um país caráter, no fundo, também. Sim. Para muitos, não é? Sim, pai. Eu encontrei, literalmente, um russo que disse que ia comprar um bisturado. Pronto. Ia comprar um bisturado e queria vir para Portugal. Eu, por acaso, numa das festas que fui, agora também, sei lá, numa das conferências aí de cripto, também encontrei um menor russo, era ucraniano, que estava a fazer um empreendimento, ou ia fazer um empreendimento nos Açores, tipo, sei lá, uma coisa assim um bocado megalómana também. Pai, também tinha a ver qualquer coisa com o bisturado, também percebi o bisturado à mistura, uma coisa de gente. Ah, lá está. Quando é pessoal de fora, da União Europeia, tem que precisar do bisturado para entrar, para ter a nossa... Nem sei se fica um bocado nacionalidade, se é só a vista de residência. Mas pronto, os momentos podem cá ficar. Sim, sim, sim. Enquanto é uma possibilidade, eles aproveitam. Claro. Daqui, acho que tem tudo tratado. Temos mais alguma coisa para discutir, minha malta. Opa, a Real Fever vai lançar mais umas, pelo menos mais uma pool de staking em breve, e vamos ter também uma, vamos estar listados numa, numa exchange, que também vai ser anunciada em breve. Ok, já agora, as outras estão cheias de staking? Ah, sim, 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 já, já, já. Explica-me uma coisa, porque já falámos disto antes, eu na altura fui pesquisar, mas não encontrei. Como é que uma pessoa faz staking de Fever? Onde é que eu vou para fazer staking? Não encontrei a informação. Feverstaking.com Feverstaking.com, ok. É mesmo um site? É, é mesmo um site, sim. Ok. É aquilo, basicamente, que só lê os smart contracts, basicamente. É tipo uma interface bonita. As interfaces, já falámos aqui, que são tudo. É mesmo, é tudo. É mesmo tutti-frutti. É mesmo isso. E pá, é o mais importante. É o mais importante, eu acho. Pá, dia 17 vai haver uma conferência em Coimbra. Pá, nós vamos lá estar, não é? Sim. Sim, claro, claramente vamos lá estar. A conferência é à borla, não se paga nada, mas convém vocês pedirem bilhete se quiserem ir, porque podem chegar lá e aquilo está cheio e não entram, e é uma chatice. Pá, e uma das pessoas que vai lá estar é o nosso amigo Fred Antunes, vai estar numa mesa redonda no último evento, portanto. Ora bem. Vai ser um bom evento, de certeza. Sim, além dele vai ter mais gente, portanto. Nós depois metemos o link na descrição do episódio e vejam, se estiverem por perto, vão lá. Queriam fazer uma espécie de um curso, não é um curso, vou dizer que é um curso, o de Lightning. Workshop. Workshop. Workshop de Lightning em Viseu. Estava alguém a perguntar, pá, se vocês forem de Viseu, entrei em contato connosco, que nós apontamos para a pessoa, que é sempre interessante ter estas iniciativas no país todo. E também estava alguém a perguntar se houvesse uma conferência em Braga, se alguém ia. Nós claramente vamos. Claro. Conferências por Portugal eu alino sempre. Conferências por Portugal nós vamos, claro. Nós queremos sítios onde as pessoas possam estar e aprender. Exatamente. 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 E mais uma, eu também faço outra sugestão, que é se, para a semana na conferência, se vocês quiserem marcar um jantar connosco, ou alguma coisa, ou whatever que seja, se calhar até nos podemos sujeitar a tal, diria eu, não é? Sim, sim. Tu ainda cá não estás para ir não, Kiko? Ok. Pá, pronto, com os que cá estiverem, basicamente. Com os que cá estiverem, sim, sim, sim. O Rick Lange da Gaja da Linha. Só para acabar o episódio, também descobri uma coisa na Cosmoverse. Descobri muitas coisas na Cosmoverse, não apontei, foi tudo, portanto peço desculpa. Descobri que existe um encontro, um encontro semanal em Lisboa, o The Block. O Furoca já estava aqui a dizer há pouco, foi o nosso amigo Kevin que começou aquilo. Pá, se vocês estiverem por Lisboa e quiserem falar sobre a cripto, é sempre por um sítio interessante. É às quintas prédios. Às quintas? Sim. Às sextas? Sim. Na altura eu pensava que era às quintas. É The Block Lisbon, procurem no Twitter, que aparece. Ok. Ok. Pá, por esta semana só se quiserem agora falar do preço. O que é que tem para dizer o preço? Temos, não voltem mais, não é? Não voltem mais. Vamos embora. Mas ainda é pouquinho, queremos mais. Do Total Market Cap também. Também, 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 também. Tudo bom para cima. Passamos os 3 trilhões. Epá, eu quero, se faz favor, eu quero que o Bitcoin esteja quieto, que é para o Moner subir, se faz favor. Calma. Calma, mal, velho. É do ser. Deixa o Bitcoin fazer das suas. Não, está quieto. Quieto. Epá, deixa-o lá para cima e depois ela arrasta tudo. Isso, isso, isso. Não, não, tens razão. É melhor o Bitcoin para cima, se os nossos ouvintes depois vão se queixar a mim, que fui eu que não parei a burra. Subi. Apenas, se o Moner já não sobe o mundo, subi-te bem, não deixe mais. Exatamente. O Kiko já percebeu. Está tudo com a final, foda-se. Deixa aí, deixa aí no Bitcoin. É melhor. Deixa aí, deixa aí. Ok, maldinha. Para esta semana é tudo. Voltamos a falar para a semana. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.